O que é isso, homem? Eita, Cacau! Olha aí, ó! Eita, olha! Lascou! Lascou a outra lá, viu? O Plim Plim, olha! Olha aqui, olha! O Plim Plim, olha! SBT transmitirá jogos da Libertadores de la América! Eu não tô mais feliz ainda porque quem vai ser campeão é o Flamengo. Eu não fico mais feliz ainda porque é o Flamengo que vai ganhar essa trefeça. Mas tá bom! Parabéns! Eita! Já comemos o Carioca, né? Pegamos o Carioca. E agora, Libertadores! Brevemente! Campeonato Mundial! Eita! Parabéns a todos de SBT, né? Fico feliz de fazer parte dessa casa. E a gente... É, a TV... O SBT tá seguindo a TV Tambaú. É! Qual é a TV que transmite mais jogos do que na Paraíba? Dos Paraibanos na TV Tambaú. Então, o SBT tá seguindo. Os nossos passos. Na tela aqui, ó! Cadê Flavinho? Mais uma informação lá!